Alô, Caldete? É a Cleó. Acabei de receber uma colchada com a droga. O botequeiro deixou aqui na frente. Ah, não falou nada. Tá, ele falou apenas que é pra entregar pras mulas. Que as mulas somos nós, eu tô sabendo. Eu tô é preocupada viajar pra Noéve com essa pacoteira. Cê é da boa. Como é que eu vou saber se eu nunca cheguei esse troço na minha vida? Ah, não. Isso não. Cê é minha irmã, eu gosto de você, vai cheirar ou não cheira? Nasci careta, vou morrer careta. Botar minha gengiva pra quê? E, ó, Napoleão tá chegando. Cê sabe como ele é sujo com esses troços. Mas deixa que é hoje que eu pego esse olho. Filho de uma mãe, saiu ontem até agora, nem sinal de vida. Assim que receber as passagens, o passaporte faz o ficado, me liga, tá? Beijo. Diacho de ouro, tinha que chegar logo agora, inferno. Que é uma pata? Cachorro! Safado! Tava onde até essa hora? Vem pra dar um telefonema! Calma, porra. Que porra é esse? Deixa eu explicar. Sabe aquela joelharia que cê viu, aquele brilhante, maravilhoso, que cê ficou apaixonada? Claro! Aquele anel de brilhante que cê falou assim, eu daria tudo pra ter esse anel. Ah, eu sei, mozinho. Então, tava ali no barzinho, do lado da joelharia. Olha ali, olha nossos braços, olha o bom humor. Olha o bom humor. Pastorna da igreja falou que a pílula do dia seguinte não deixa de ser uma forma de aborto.